Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Paz e bem! Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, quinta-feira, dia 24 de fevereiro, da sétima semana do Tempo Comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste mesmo amor de Cristo, vamos ouvir o Evangelho de hoje. Tirado de Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem ter uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós, em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, na liturgia de hoje o Senhor nos dá algumas orientações, alguns conselhos, para que possamos viver bem uns com os outros e com Ele também. Nós vemos na primeira leitura desta liturgia, desta quinta-feira, tirada da Carta de São Tiago, onde temos algumas orientações sobre nós devemos evitar o apego às riquezas, que nós também devemos, para conseguir vivenciar a nossa vida cristã, também fugir de tudo aquilo que, todas as paixões desordenadas, tudo aquilo que nos leva a pecar, a errar contra o nosso próximo, contra Deus, todas aquelas atitudes egoístas ou maldosas, que porventura nós possamos promover, entre outras. E, enfim, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos algumas orientações que Jesus nos dá sobre o que devemos fazer. Nisso, Ele inicia dizendo, Aquele que ajuda o próximo, seja com um copo d'água que seja, esse é bem visto por Deus, porque está fazendo o bem, está multiplicando ações de amor, de acolhida, de proteção para com o irmão ou com a irmã. Então, quando nós fazemos um pequeno gesto de ajuda a alguém, seja dar um copo d'água, como Jesus mesmo, que colocou no Evangelho, matar a sede de quem tem sede, ou mesmo matar a fome de quem está com fome, como doar um alimento, ou uma cesta básica, ou uma família que está necessitada, Deus olha isso com bons olhos. não é o nosso ser falar que, Ah, eu sou um grande estudioso da Palavra de Deus, eu sei falar tudo, conheço tudo da Palavra de Deus, mas eu não faço essas coisas. Então, é sem valor, porque eu apenas sei, mas não pratico essas verdades de fé na minha vida. E aquele que muitas vezes não conhece quase nada da Palavra de Deus, mas busca fazer o bem, busca acolher, socorrer um irmão, uma irmã que precisa, esse sim está fazendo a vontade de Deus. Esse sim está cumprindo a sua missão de acolher aquele irmão e aquela irmã que tanto precisa, e com amor. Só que nós temos que tomar cuidado também para não fazer isso, porque hoje, nos dias de hoje, nós vemos muita propaganda de ações que dizem ser para o bem do outro. Muitas pessoas querem mostrar o que estão fazendo. Lembram daqueles fariseus que Jesus falava nos Evangelhos que somente queriam mostrar o que estavam fazendo as coisas para se aparecerem, para mostrarem-se como importantes na sua sociedade? Isso nós não devemos fazer. Isso não é atitude de cristão. Como diz Jesus, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, que nós possamos fazer o bem a quem precisa, sem a preocupação de que alguém esteja vendo, sem a preocupação de pegar um celular e filmar a nossa ação, ou que alguém filme a nossa ação, ou mostrar na internet, mostrar na televisão que você está fazendo o bem a alguém. Não é isso que Jesus quer. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer de nós uma atenção verdadeira, um amor verdadeiro com o nosso próximo, com aquele que precisa de nós, com o nosso irmão, com a nossa irmã. E mais, Jesus continua falando também sobre alguns conselhos sobre as nossas atitudes. Aqui ele usa algumas figuras de linguagem muito fortes, que nós não devemos seguir ao pé da letra, porque ele usa como exemplo para que nós possamos acabar com todo o mal que nos leva a pecar pela raiz. Não quer dizer que nós devemos cortar a mão quando pecamos, ou o pé, ou qualquer membro do corpo, ou arrancar um olho, não é isso. Ele diz que nós devemos cortar todo o mal que nós fizermos pela raiz, todo o pecado, evitar de toda forma tudo isso. Encerrando, ele diz que nós devemos ser sal, sal que dá sabor ao mundo, levando a mensagem, a palavra de Deus, através, principalmente, do nosso exemplo de vida. não precisa que nós abramos a boca. Só o nosso exemplo de vida deve falar alto diante das pessoas que nos veem. E isto é mais importante do que, às vezes, muitas palavras jogadas ao vento. É como aquela história onde o monge e seu discípulo caminharam, o monge disse ao discípulo que eles iam evangelizar uma aldeia e saíram. O discípulo todo animado saiu com o seu mestre, com aquele monge, andaram pela vila toda sem dizer uma palavra. Quando retornaram ao mosteiro, o jovem aprendiz, chegou o mestre, muito desanimado, triste, e o mestre, percebeu isso, perguntou o que aconteceu. Mas, mestre, nós iríamos evangelizar, mas o senhor não falou nada para ninguém. Nós só andamos, só caminhamos. Sim, nós andamos e caminhamos, mas você percebeu que quando nós passávamos, as pessoas fazem o sinal da cruz? Muitos nos cumprimentavam. Muitos sentiam a presença de Deus ali no meio deles quando nós passávamos por eles. Nós fomos um sinal de Deus sem abrir a boca. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós nos preocupemos com aquilo que sai da nossa boca, preocupemos com as palavras que vamos falar, se temos que fazer uma pregação numa praça, não é isso. O importante é o seu exemplo de vida, o seu exemplo cristão. Eu, principalmente, amar aqueles e ajudar, auxiliar, levantar aqueles que mais precisam. Isso, sim, é o que o Senhor pede de cada um de nós. Que nós sejamos verdadeiros discípulos e discípulos, seguindo a sua palavra e fazendo sempre o bem a quem precisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, paz, e bem.